Música Ao se deparar com uma água-viva ou caravela, você sabe o que fazer? Música As águas-vivas e caravelas são animais marinhos perigosos que estão presentes no nosso litoral catarinense nessa época do ano. Música Nos postos de salvamento, indicam a presença desse tipo de animal naquele dia através de uma bandeira lilás escrito Jellyfish. Ou seja, nesse dia há sinais ou há presença desse tipo de animal no ambiente marinho. Evite o contato com esses animais. Se por acaso tiver o contato com a pele, esse animal pode causar queimaduras. Se você for atingido por um animal desse, vá até um posto de salvamento. Se onde você se encontra não exista posto de salvamento, tente utilizar vinagre. É o combate mais eficaz às reações causadas por esses animais. Jamais passe água doce, ela agrava sua situação. Se por acaso você não tiver vinagre e não tiver como evitar as reações ou estiver sofrendo de uma reação alérgica severa, ligue para o 193 e peça socorro no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Música 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 Música